O Multichef de hoje está muito bamba. Curta, comente, compartilha, assista esse vídeo até o final. Se inscreva no canal da Multitv porque nós recebemos hoje Juliana Barbosa. O que você vai fazer pra gente, Ju? Cocada cremosa. Ela é referência no samba e agora na gastronomia. O Multichef começa a partir de agora. Primeiramente, muito obrigado, viu, por você receber a gente aqui nessa... Eu posso chamar de Casa do Samba? Eu acho que pode. Casa do Samba, Casa de Bamba, né? É um lugar assim que o pessoal do samba vem muito aqui. A gente faz muita roda, sarau. Faz muita feijoada? Fazemos feijoada também. Ah, eu quero saber quem cozinha feijoada pra gente cozinhar no Multichef, hein? Mas hoje nós vamos fazer o que mesmo? Hoje nós vamos fazer uma cocada cremosa. Cocada cremosa. O que você começa primeiro? Vamos lá. Bom, pra fazer a cocada cremosa é muito fácil. São apenas quatro ingredientes e a gente começa derretendo a manteiga. Legal. Então vamos lá. Ô, Ju, e você tá falando assim da... Eu vou chamar essa casa de Estação Samba. Que é o seu projeto. O seu projeto de programa de rádio, o seu projeto de eventos, o seu projeto de playlist. Ou seja, tudo é Estação Samba. O meu projeto de vida. É verdade, né? Você é a referência do Samba em Londrina, né? Sim. Desde que eu nasci, o Samba faz parte da minha vida, né? Eu sou, na verdade, a terceira geração de uma família muito amante do Samba. E não é ninguém músico. Todo mundo, de fato, gosta muito do Samba, né? Mas você canta um pouquinho, que eu sei. Ah, essa parte a gente pula. Eu preciso manter minha imagem. Então eu cresci numa casa ouvindo muito Samba. Então meu avô comprou o primeiro disco do Martinho da Vila, né? E a gente tem aqui guardado, inclusive. Então é meio que uma casa do Samba, um museu do Samba. A gente tem tudo aqui. Depois, meu avô foi comprando muitos discos, assim, do Paulinho da Viola, Elza Soares, essa linha. Já meus pais são mais da minha Fundo de Quintal, Bete Carvalho, tá? Então eu cresci ouvindo Samba praticamente todos os dias na minha casa. E os vários tipos de Samba, né? Sim. E alguém deve ter aí o Samba em redo. Sim. Que aí é uma outra paixão, né, Flávia? Há uma diferença entre Samba e Carnaval e Escola de Samba, né? E a gente é apaixonado por tudo. Mas a questão... Talvez que há uma diferença também há muita proximidade, né? Absoluta, principalmente no Brasil, né? Porque em muitos países o Samba, o Carnaval, aliás, ele ocorre ao ritmo de vários gêneros musicais, né? No Brasil também, porque a gente tem o freio, o axé. Mas o Samba é muito forte, né? E como a gente vem do Rio de Janeiro, eu nasci lá, cheguei aqui com oito meses, sou londrinense. Mas não tem sotaque, ó. Não, sou londrinense, né? Ju, só para fazer uma pausinha nesse papo aqui, está derretendo a manteiga, o que você põe agora? Aí você vem com o leite condensado, né? Legal. Você colocou aí uma lata? Uma lata de leite condensado. Nossa. Acho que o prato que você põe no leite condensado não deve ficar ruim, né? Em geral é leite condensado e bacon, né? Isso. São ingredientes chave, assim, aqueles coringa que você fala... E aí você vai esperar esquentar um pouquinho para pôr o coco? Como é que é? Eu só vou misturando. Não precisa esquentar mais. É só para a mistura ficar boa, né? A gente... Essa receita, na verdade, é o quê? Uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. Vai durar uns dois blocos do nosso programa aqui. Aliás, você que está assistindo aí, curta, comente, compartilhe. Assista esse vídeo até o final. E o segundo vídeo do Multicheck também, que a gente vai ver a finalização dessa cocada aqui. Já pode pôr o coco? Já podemos, na sequência, colocar o coco. Põe aí. Porque agora, depois que você colocar o coco, nós já vamos para o segundo vídeo do Multicheck, tá bom? Ah, ok. Nós vamos acelerar essas imagens aqui. Vamos dar um tempinho. E você já vai ver essa finalização do passo a passo. A gente volta já, já. A gente volta já, já. E você já vai ver essa finalização do passo a 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 passo.